Escute, muitos que te viram na dor, que te viram num dia difícil, que te viram num momento de desespero, muitos que te viram e pensaram, não tem mais jeito pra ele, não tem mais jeito pra ela, esses verão a grande mudança que Deus vai operar na tua vida, vão se perguntar o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ela, mas aí a notícia vai chegar, a notícia que vai dizer o que? Foi Deus quem mudou a vida dele, foi Deus quem mudou a vida dela e vão ter que reconhecer que grandes coisas fez o Senhor por você, você já sabe disso, grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida, então aquieta o teu coração e se prepara, porque logo, logo, muito antes do que você imagina, você vai viver essa grande mudança e vai dar o brado de vitória nesse lugar, se você crer, toma posse.